80 mil peças à disposição do público. O memorial do presidente Michel Temer reúne medalhas, diplomas, fotografias, cartas, e-mails e material audiovisual, além de presentes recebidos em viagens nacionais e internacionais. Parte do acervo presidencial já foi transferido para a cidade no interior de São Paulo. O restante será levado assim que Temer deixar o Palácio do Planalto, em janeiro de 2019. O acervo reflete o período em que Michel Temer esteve à frente do governo brasileiro. Uma linha do tempo faz um breve relato das carreiras acadêmica, jurídica e política do presidente da República. Durante a solenidade de abertura do Centro de Memória Michel Temer, o presidente falou da satisfação do memorial estar na cidade de Itu, onde foi realizada a primeira reunião para instituir a República no Brasil. Sendo aqui o berço da República, nada mais lógico, mais natural que localizar aqui na cidade de Itu o acervo da minha presidência. Estes acervos presidenciais, eles têm uma significação histórica. Pode não ter agora, neste momento, mas aqui, alguns anos, quando quiserem examinar ou pesquisar a história do Brasil, terão o acervo de todos os presidentes e, no particular, os acervos deste presidente. O presidente da República tem ligações com o município ituano. Ele começou a trabalhar na Faculdade de Direito de Itu, em 1969, como professor assistente. Mais tarde, assumiu a cadeira de Direito Constitucional como professor titular. Foi também vice-diretor e diretor da instituição. Aqui, viu, Mário, viu, Maria Lúcia, eu me sinto mais professor e menos presidente da República. E ao dizer mais professor, é porque o título que mais me adobrece ao longo do tempo foi o título de professor. E, dentre eles, o de professor da Faculdade de Direito de Itu. Este é o título que mais me agradece. E, dentre eles, o de professor da Faculdade de Direito de Itu.